Começando mais um vídeo, eu sou o Matheus. Eu sou a Mara e a Cacau está aqui. Estamos chegando aqui numa cidade que eu já não lembro o nome da cidade, mas indicaram para nós um camping municipal e parece que é bem estruturado, já passou para nós que é bem bonito, que é gratuito inclusive, essa parte já gostei pra caramba. São Luís do Palmar. São Luís do Palmar. Tem banheiro grátis, pelo que ele falou, chuveiro quente, churrasqueiras, várias parijas, então é por aqui que eles vão ficar, oi, passa o rio bem bonitinho aqui na frente. É, bem legal. A gente vai se instalar aqui e daí depois a gente, com o tempo, a gente mostra o lugar pra vocês. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que o Matheus vai fazer hoje, que vocês vão se impressionar. Nem eu tô sabendo, mas então vou lá. E eu, disse que vocês iam ver uma coisa aí que é eu que faço, né? Oi, e agora eu vou falar uma coisa também. Quando tá quento, no verãozão, eu sempre lavar roupa e disse, deixa que eu lavo roupa, nem se estresse daí. Várias vezes eu falei, quer que eu lave roupa? Não, pode deixar que eu lave, é pouquinha coisa. Aí hoje ela falou, calma, tu não vai lavar. Não, mas tu vai fazer um negócio que tu falou antes que era, surpresa. É, uma coisa que... Tá um vento, um vento nesse portal aqui, gente. Tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Daí ela me chamou aqui no tanque, já tava com a água dentro aqui, disse só pra começar a lavar água. E foi com o banheiro, me deixou aqui. Fui conhecer o camping aí. Não, fui conhecer só os banheiros. Mas eu tava precisando e mexer nessa água gelada ainda. Tem chuveiro quente? Ali não. Tem que vir lá naquela outra casinha, talvez. Vamos ter que descobrir depois. É aí galera, Matheus trabalha também, isso é fato. O rapaz que cuida aqui veio falar comigo há pouco. E daí ele disse que a mulher dele fazia torta parixa. Daí eu não sabia o que que era, ele vai me explicar. Ele falou, falou, não entendi muito. Ele disse, pode ir, mirar. Então, fui lá mirar e é para acompanhar o mate. Então, aqui estão as tortas parixas. É uma torta com farinha. Não sei como é que ela é. Meio durinha assim, vamos ver. Não sei se tem a ver com pão de queijo, alguma coisa desse tipo assim. É gostosinho. Ela faz ela na parilha, assim, no fogo mesmo, no braseiro. Eu disse que era muito bom pra acompanhar com o mate. Então, a Mara tá fazendo o mate, né? Pra se esquentar um pouco. Não dá pra agotar, gente. Lavamos todas as roupas. Penduramos tudo lá fora. Deixa eu tentar mostrar. Ó, dá pra ver umas perninhas balançando lá. E agora vamos ficar querendo estar muito gelado ali fora. Meu, deve estar a menos de 10 graus com esse vento aí, então. Credo. Uma das coisas legais de estar morando dentro do carro, que a gente pode posicionar ele do jeito que quiser, pra ter esse tipo de vista. E agora vamos lá. Se inscreva no canal. Um bom dia para quem já começou lavando roupa mais uma vez. Vocês lembram que a Mara me colocou para lavar roupa ontem e faltou dois casaques e um calção e me botou de novo. E agora a gente está tomando banho. A Mara acabou agora. Banho de pia. Pelo menos os cabelos estão limpos. Agora deu uma trégua no vento. Dá uma olhada. As árvores estão um pouquinho mais paradinhas. Mas está frio para caramba aqui. Eu estou de camiseta porque agora é minha vez de lavar o cabelo. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui para fazer a higiene, tipo tirar a barba, o cabelo e coisa também. Eu viro o espelho aqui na Kombi e tiro a barba aqui. E olha o que o Matheus está inventando. Ele mesmo resolveu cortar o próprio cabelo. Ou esse vai dar certo. O cabelo cresce de novo. Eu aprendi isso. Isso sim, né? Ah, isso sim, né? Também sempre falo isso. O pior é ir atrás aqui. Uma de atrás eu faço assim, ó. Eu vou sentindo, ó. Ai, que doido, gente. Como? Se ficar muito esparelho, depois eu rasco tudo. Ah, tá. Vamos ver até o final aí como é que vai ficar. Ih, ele acordou empolgado hoje. Vai até dar uma lavadinha aqui na Kombi. Se vocês mostraram aí de pertinho aqui. Aproveitar que aqui pode, né? Ela está bem suja. Bem suja mesmo. Nós estamos vários dias já andando com ela. Ah, mostra o cabelinho do rapaz. Olha ela, ó. Tô pegando uma modinha. Tá se achando, né? Tortei, ficou bom, né? Ficou bom, ficou bom. É. Não, ficou bem bom. Agora, é, me livrou de mais um serviço. Cortar os cabelos dele. Porque ele gosta de cortar cada pouco. E eu digo que não precisa. Mas então agora ele vai cortar a hora que ele quiser. E como eu estava falando, aqui nós estamos num camping municipal. Então a gente está aproveitando pra dar uma geral na Kombi aí. Eu dei uma limpada por dentro. E agora o Matheus vai lavar aqui por fora. Só pra tirar mais esse barro. Vai tirar esse barro aí pra ela não ficar tão sujinha. Porque agora nós vamos pra uma cidade de novo. E vamos ficar dentro da cidade, não tem como, né? Tudo organizado. Última peça no varal, né? Acabamos. E quanta novidade. Tomamos banho. Bem rapidão aqui. O Matheus terminou. Ele tomou banho, ele estava terminando. Se trocar, chegou um darado criança aqui. Foi na hora. Eu vou mostrar. Hoje, não sei se aqui é dia das crianças. Hoje, né? Eu acho que é. Não lembro. Mas olha só. É isso aí. Eu só não sei o que tipo. Tem uma galera. Estão tudo atrás da casinha agora, não dá pra ver. Mas tem alguns ali. É. Aqui tem mais umas galera chegando aí, ó. E, enfim. Agora nós vamos almoçar. Estamos duros de fome. Acordamos cedinho até aqui hoje, né? Porque os nossos dia a dia estão cedo. O nosso dia a dia está cedo. E agora vamos comer alguma coisa. E daí de tarde a gente vai dar uma caminhada pelo camping. Isso. Olha como a Gacete ficou lindona, hein? E agora? Partiu dar uma voltinha pra conhecer o camping, né? Isso aí. Mate pronto pra se esquentar, né? Ela não pode deixar a Cacau caminhar, coitada. Ela não tem quatro patas. Tem duas a mais que nós não podemos caminhar. Tadinha. Bota ela no chão. Fiquei no chão? Vai, Cacau. Vai caminhando. Ela me pede e colo. A Kombi está ali no meio daquelas arvorezinhas. Aí a gente deu a volta lá no fundo. Tem um alagado. E aqui atrás passa um riozinho. Que vem cercando todo o camping. Lembrando mais uma vez que isso aqui é um camping do município. Então qualquer pessoa pode vir sem custo algum. E ontem eu falei pra Mara que deve dar pra pescar nesse riozinho, né? Porque ele parece ter água meio paradinha e tal. Daí a Mara disse, sei lá, não sei o que, né? Agora tem dois caras pescando ali atrás. É, né? Mas ontem era muito frio, né? Não ia dar. Foi melhor não ter vindo ontem. Tá louco. Olha que paisagem massa aqui, ó. Nós queríamos dormir lá naquela árvore lá, ó. Daí ficava só a gastritona lá no meio. Dá umas fotos top. Só que daí é longe do banheiro. E daí, já que tem o camping, a gente fica meio Nutelinha, né? Aproveita, né? Aqui tem um, tipo um guarda-sol, sei lá, e o que que é isso. Pra ficar sentado aqui perto do rio, pra ficar contemplando a natureza, né? Aqui é top, hein? É massa mesmo. O verão deve ser bom. Muito choque. Agora... Eles devem fazer trilha também, que tem uma estradinha que vem ali, passa por dentro do rio, vi com o drone isso. E vai pra lá. Mas vai longe, lá em direção ao sol, assim. E pra lá também, onde é que tem aquelas duas pessoas caminhando. Mais ou menos aqui. Pra lá tem uma estradinha, tipo essa aqui da frente. Que deve dar uns 3, 4 quilômetros e vai pra um povoadinho lá no fundo. Tipo uma comunidade. Mas é um lugarzinho massa. Vamos dar uma voltinha um pouco mais pra lá pra ver como é que é. Daquele lado. Bora, mulher. Ah, arrumou mais um companheiro? Um companheiro aqui. Ah, arrumou mais um companheiro aqui. Pro lado do DK não tem mais nada. Tem esses dois caras ali que estão fazendo caminhada. Deram umas 3, 4 voltas já. Aqui é tipo um negócio que... Acredito que era pra ser uma pista de corrida. Que ela é meio um circuito oval, assim. Sei lá. De caminhada mesmo. Mas pode ser que eles estão arrumando ainda, né? Porque tem bastante coisa que eles estão fazendo. Sim. E aqui parece que é um... Meio um CTG, um negócio também, né? Porque tá cheio de gente com cavalo e coisa a volta e meia, né? É. Pra alegria da Cacau que ela fica maluca com o cavalo. Eles estão adaptando ainda, eu acho, né? Então, daqui a pouco vai ficar melhor. Essa é a entrada do camping. Eu li onde é que tá aquele pessoal naquelas churrasqueiras ali. Estão fazendo as tortas paritias, né? Aquilo que nós mostramos na outra noite que nós comemos. Agora eu vou mostrar o restante aqui e depois bora pra casa que tá ficando frio. E aqui ficam os banhos, como eles chamam aqui. Que significa banheiro. Isso nós temos que até se acostumar, né? Porque quando o cara avisou, ó. Ó, lá tem banho e tudo, né? Opa, então vamos pra lá. Mas a gente não se tocou. Mais uma vez que o banho... É banheiro. Pra tomar banho mesmo, que nem o nosso brasileiro, é duchas. Então... Não tem duchas. É as duchas aqui. Aqui já é a parte de brinquedos infantis. Ó, mostra aqui, ó. Tem mesinha, churrasqueira. Aqui, ó. Isso aí que a Mara falou. Mesinha, churrasqueira. Parijas, né? Tem em todo canto. Isso aqui é o que mais tem em todo... Acho que em todo o país. É. E aqui tem a parte dos parquinhos infantis. Todo de madeira, mas bem bonitinho. Bem... Ajeitado e bem cuidado também. Aqui tem mais uma parte. O louco, essas aqui é pra jogar, né? Pra cima, né? É. Como é que é o nome disso aí? Gangora. Vamos brincar. Isso vai alto, né? Uh! Parece que vai virar. Agora vamos ver quem é o mais pesado. Tira os pés. Ó, equilibrou muito. Se não bastasse a gangora, agora bora pros balanços. E eu vou também. Não se preocupe. Olha a cacau. Vamos acertar nela. Só que é confiável pra ir os dois. Mais uma meia hora, o sol vai se pôr. E a gente vai curtir mais um espetáculo bonitão. Lá da janela de casa, né? Que nem foi ontem. Dá pra deixar a porta aberta, eu acho, né? Hoje não tem vento. Não tem vento. Aproveita. Vai ser top. Falei pro Matheus que era pra ele recolher a roupa enquanto eu organizava aqui dentro. Porém, ele esqueceu que aqui dentro já tá tudo organizado. Agora eu vou esperar ele terminar de recolher a roupa. Lá vai recolher, né? Tu não tá fazendo a tua parte de limpar o chão que tu durou uma erva antes, né? Não, mas ali é dois minutos. Tô te observando, vê se tu tá recolhendo a roupa direitinho. Ele até recolheu a roupa, mas deixou aqui pra mim dobrar, né? E disse que foi no banheiro agora. Então, partiu dobrar e guardar roupa. Com essa vista. E aí, novo dia começando. Tamo aqui dando uma ajustada aqui no motorzinho da gastrite. Eu vi que tem um vazamentinho de óleo aqui que não tô curtindo. Pelo que eu percebi aqui, tá dando um vazamento bem aqui, ó. Bem ali atrás, que é embaixo dessa torezinha do alternador. Então, eu não sei se é o retentor que vai ali dentro, o que é que tá acontecendo. Mas, tava bem seco. E daí a gente andou uns duzentos e poucos quilômetros esses dias. E daí, vindo de poçadas pra cá. E daí tava bem molhado, ó. Até escorreu e veio aqui pra baixo um pouco de óleo, ó. Agora, eu não sei o que é isso aí. Eu vou ter que ver. Vai vir uns amigos nossos pra cá daqui uns dias. Vou pedir pra eles trazerem um jogo de junta. Pra ver se é isso. Mas primeiro eu vou resolver o outro probleminha aqui que é do freio. Pode ver que aqui é assim, ó. Tem um furinho. Bem pequenininho ali, tá vendo? Lá na pontinha do meu dedo, ó. E isso aí, pelo que eu sei, é do vácuo, hidrovácuo, sei lá o que. E daí ela tá bem ruim de freio. De mão e de freio... De freio de pé, lá, freio normal. Eu não sei se tem a ver com isso, mas eu vou fazer uma colinha com epóxi que eu tenho. E vou fechar isso aí pra ver se vai dar uma melhorada. Então, vamos começar o dia aqui com manutenção. Pra fazer a colinha... Eu não tenho base. Eu peguei esse negocinho aqui de coqueiro. E é bem pouquinho mesmo ali. Tem um buraco bem pequenininho. E eu não sei se essa colinha aqui vai aguentar essa temperatura também, mas... Ó, dá uma misturadinha. Se tivesse aquele pozinho de... De fulixe, assim, de esmeril, sabe? De pó de ferro. Dá pra misturar aqui que ficava uma cola bem potente. Até já fizemos um vídeo uma vez aí que eu colei uma parte do bloco no motor lá embaixo com isso. Agora finalizado. Ali, ó. Tá a colinha. Até que ficou bom. Deixar secar bem. Tá quase seco. E ver se vai dar uma melhorada nisso aí. E se alguém tiver uma sugestão do que eu posso fazer aqui pra parar esse esvazamento, pode deixar nos comentários aí que eu agradeço. Agora eu vou editar um vídeo enquanto a Tamara vai lavar a louça. Mas nós vamos deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou... Se inscreva, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!